Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento, quem está falando aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangelica Avivamento Bíblico Noto Curuvi, e vamos hoje dar sequência ao nosso curso, essa é a nossa aula número treze, áudio um. Muito bem, queridos, nós vamos falar hoje sobre eh uma época no ministério de Jesus que os estudiosos do Novo Testamento chamam de a época das retiradas, não é? Então na aula anterior eu falei pra vocês sobre as viagens de Jesus pela Galiléia, não é? Ainda dentro daquele grande ministério galileu, daquele grande ministério de Jesus pela Galiléia e hoje a gente vai falar sobre essa época das retiradas, porque eh foi um período de instrução especial aos doze. Então por que se chama época das retiradas? Porque Jesus ele ele tentou, né? Se retirar, ele tentou ficar eh ele tentou se retirar para lugares eh mais mais reservados pra que ele pudesse então dar instruções especiais, instruções específicas aos doze apóstolos, ok? Então é interessante você entender que esse período das retiradas ele já acontece no terceiro ano do ministério de Jesus, tá? Então nós já falamos eh do primeiro ano do ministério de Jesus que é chamado pelos estudiosos aqui de ano de obscuridade, nós já falamos também, já passamos pelo segundo ano do ministério de Jesus que é chamado de popularidade, né? Ano de popularidade e agora nós já estamos abordando os acontecimentos do terceiro ano do ministério de Jesus que é um ano eh de oposição, ok? É um ano em que Jesus começou a sofrer as oposições de forma mais intensa. Então é durante esse terceiro ano do ministério de Jesus que acontece essa chamada época das retiradas, né? Em que Jesus então ele ele tenta, né? Eh se retirar para lugares mais tranquilos pra ele pra ele ter condições de instruir de maneira especial os doze, embora nem sempre Jesus consiga esse tempo tranquilo, vamos dizer assim, porque Jesus era uma pessoa extremamente conhecida e as pessoas iam atrás de Jesus, né? Pra 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 serem curados, enfim, pra serem ministrados, ok? Então, a primeira tentativa, né? De de retirada, veja que os autores até chamam dessa maneira, a primeira tentativa, porque eh não houve muito sucesso nessa tentativa de retirada, por quê? Porque as pessoas foram, né? Atrás de Jesus, então, eh essa primeira tentativa de retirada, ela está descrita entre outros textos, aqui em Lucas nove, versículos dez e onze, que dizem assim esses versículos, quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe tudo o que haviam feito, aqui é uma referência a a volta, né? Da daquela missão especial que Jesus deu aos doze, enviando-os de dois em dois ali pela Galiléia, né? Eu falei isso também na na aula passada, então quando os apóstolos voltaram dessa missão que Jesus deu a eles de de saírem de dois em dois pregando ali na Galiléia, o texto diz que eles contaram-lhe tudo o que haviam feito e agora observe o texto, o texto diz assim, e ele, Jesus, levando-os consigo, retirou-se a parte para uma cidade chamada Bethsaida, então veja, o próprio texto diz, retirando-se a parte, né? Então, por isso que é chamado esse período de época das retiradas, então, aqui nesse momento, eh, Jesus faz uma primeira tentativa de retirada com seus discípulos, eh, para uma cidade chamada Bethsaida, no entanto, o verso onze, que é o verso seguinte, já esclarece o seguinte, mas as multidões percebendo isto, seguiram-no, né? Então, veja que as multidões, percebendo que Jesus tinha ido pra essa cidade chamada Bethsaida, seguiram a Jesus, o objetivo de Jesus era ficar a sós com seus discípulos para lhes dar instruções especiais, mas as multidões, eh, percebendo que Jesus tinha ido pra essa localidade, foram atrás, né? E Jesus não negou atender as multidões, o texto bíblico continua dizendo, e ele as recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E aí, então, queridos, é nesse contexto aqui que vai ocorrer, eh, um evento muito importante, não é? Muito famoso na narrativa dos evangelhos, que é a primeira multiplicação dos pães e peixes, tá? São, ocorreram duas multiplicações dos pães e peixes, então, a partir daqui, pra quem tiver acompanhando no texto bíblico, é Lucas nove, versículo doze, né? Então, a partir desse, desse ponto, é narrada a primeira multiplicação dos pães e peixes, ok? É, é aquela multiplicação em que Jesus multiplica cinco pães e dois peixes para cinco mil homens, tá? A outra, a segunda multiplicação são outros números, mas pra gente distinguir, vamos dizer aqui, então, é, os números da primeira multiplicação, são cinco pães e dois peixes para cinco mil homens, né? Além de mulheres e crianças, então, era, era muita gente, né? Que estava ali quando ocorreu a primeira multiplicação e vale ressaltar também que esse relato da primeira multiplicação está relatado, né? Esse, esse fato está relatado nos quatro evangelhos, né? É bem interessante, até o Robert Gundry aqui, ele diz que, eh, esse evento está relatado nos quatro evangelhos, talvez porque tenha sido esse, o mais impressionante dos milagres de Jesus, né? Realmente um milagre impressionante. A partir de cinco pães e dois peixes, você alimentar uma multidão de cinco mil homens, só de, de, de homens cinco mil além de mulheres e crianças, né? E outra coisa que vale destacar aqui também, é que estes eventos aqui, eh, que nós estamos narrando agora, eles, eles ocorreram muito provavelmente, eh, durante a terceira páscoa do ministério de Jesus, tá? Só que Jesus, nesse período da terceira páscoa do seu ministério, ele não foi, né? Ao que tudo indica, Jesus não foi pra Jerusalém por ocasião dessa terceira páscoa. Então, Jesus, ele esteve no, durante o período do seu ministério, ele esteve em Jerusalém por ocasião da primeira páscoa, ele esteve em Jerusalém por ocasião da segunda páscoa, por ocasião da terceira páscoa, Jesus não foi a Jerusalém, como era costume, né? As pessoas irem pra Jerusalém na época dessa festa religiosa da páscoa e aí Jesus vai pra Jerusalém, eh, na, na quarta páscoa, né? Do, do, no decorrer do seu ministério, mas aí nessa quarta páscoa já é, ah, o momento que Jesus, então, vai ser crucificado e vai, e vai ressuscitar, tá? Então, alguém pode perguntar, mas não, não se diz que são três anos de ministério de Jesus? Como são quatro páscoas? Na verdade, é um pouco mais de três anos, tá? E se você entender que o ministério de Jesus, já logo no início do ministério de Jesus, já, já, já aconteceu uma, uma páscoa, uma primeira páscoa, então, é natural que em três anos, três anos e meio, né? Mais ou menos você, eh, então, tenha, eh, um, quatro, quatro páscoas acontecendo, né? Num período de mais ou menos três anos e meio, ok? Não sei se deu pra você entender, então, repetindo, né? Eh, se, e é isso que a gente entende, logo no início do ministério de Jesus, Jesus já participou da primeira páscoa no decorrer dos, do, do, do tempo do seu ministério, então, dá pra, com certeza, né? Eh, eh, englobar quatro páscoas num período de mais ou menos três anos e meio, ok? Muito bem, então, ah, como eu estou dizendo pra vocês, eh, quando ocorreu essa primeira multiplicação dos pães e peixes e os demais eventos que nós vamos falar aqui na sequência, então, eh, ao que tudo indica, né? Em Jerusalém estava acontecendo a festa da Páscoa, que era a terceira, eh, que ocorria já durante o ministério de Jesus, mas nessa terceira Páscoa, Jesus não foi, ao que tudo indica, Jesus não foi para Jerusalém, pelo contrário, Jesus, ele, ele, ele tentou, então, ter esse tempo de, de retirada, esse tempo de, de instrução especial aos doze discípulos, ok, gente? Bom, vamos lá, eh, depois que Jesus efetua a, a, a multiplicação, né, dos pães e peixes para cinco mil homens, fora mulheres e crianças, eh, Jesus, ele, na sequência, Jesus, ele desvia as multidões do propósito de o fazerem rei, não é? Isto é, um Messias político, tá? Então, o texto, ele deixa muito claro aqui, por exemplo, eu vou agora pra Mateus, capítulo catorze, versículo vinte e dois, que diz assim, logo em seguida, então, logo em seguida, a multiplicação, tá? Logo depois de Jesus ter efetuado a multiplicação dos pães e peixes, então, logo em seguida, obrigou, olha que palavra interessante aqui, tem uma outra tradução que diz compeliu, né? A palavra é forte mesmo, diz que Jesus obrigou, ele compeliu os seus próprios discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia as multidões, né? Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar a parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Então, gente, aqui, Jesus, ele, ele obriga os discípulos a entrarem no barco e atravessarem para o outro lado do mar da Galileia, porque os próprios discípulos, se não todos, alguns deles, ficaram oriçados aqui com essa grande manifestação, né? Do poder aqui de Jesus, eles, os próprios discípulos talvez tenham ficado oriçados aqui com a possibilidade de que Jesus, então, se manifestasse como um messias político, né? Como alguém que fosse libertar o povo judeu do domínio romano, né? Havia muito essa expectativa de que o messias que era prometido lá no nas páginas do Velho Testamento, que esse messias iria ser um messias político, um libertador político, que libertaria os judeus do domínio romano. E então, havia essa expectativa e depois de um, de uma, né? Depois de um, de um milagre, depois de uma manifestação do poder de Jesus de tal monta, né? Ou seja, a partir de cinco pães e dois peixes alimentar uma multidão, então, criou-se essa expectativa aqui, né? De que Jesus poderia se manifestar como esse messias político. Então, as multidões aqui tiveram o propósito de fazer de Jesus rei, mas pra que os discípulos não entrassem, né? Nessa, é, nesse, nesse, nesse processo aqui, Jesus os obriga a, a entrar no barco e atravessar pro outro lado do, do, do lago, enquanto o próprio Jesus se encarregava de despedir as multidões, né? E o texto bíblico diz que depois que ele despediu as multidões, ele subiu a um monte à parte, né? Pra ficar lá sozinho diante do senhor pra orar ali, né? Eh, o, o texto de, de João, capítulo seis, versículo quinze, é ainda mais, mais contundente, diz assim, percebendo, pois, Jesus, que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte ele sozinho. Então, esse versículo que eu acabei de ler aqui, João seis, quinze, é um versículo que está logo depois da narrativa da multiplicação dos pães e peixes. Então, o texto é bem claro aqui, né? Que Jesus percebeu que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei. Então, Jesus não aceita isso, não era esse o propósito da vinda dele e ele se retira para o monte pra orar, né? Até porque Jesus pode ter sido tentado, sim, a a a aceitar, né? Esse desejo da multidão, mas ele sabia que essa não era a sua missão, por isso ele se retira para orar, para vencer qualquer tipo de tentação ali que pudesse estar sobrevindo sobre o próprio senhor Jesus. Aula treze, áudio dois. Muito bem, então, Jesus multiplicou ali cinco pães e dois peixes para uma multidão de cinco mil homens, fora mulheres e crianças, depois Jesus despede as multidões, né? Que queriam fazê-lo rei, mas até antes de despedir as multidões, Jesus mandou que os discípulos fossem para o barco e atravessassem para o outro lado do mar da Galileia. E, então, queridos, o que que nós temos na sequência? Nós temos que, enquanto Jesus está no monte orando, os discípulos estão atravessando o mar da Galileia e, nesse momento, né? Sobrevém uma tempestade ali no mar da Galileia e se dá, então, aquele outro texto famosíssimo que Jesus, então, vai até os discípulos que estão ali lutando com uma tempestade lá no meio do mar da Galileia e Jesus, então, vai andando sobre as águas para socorrer os discípulos ali. Eu não vou me deter aqui nessa passagem, mas só estou citando aqui, eh, a sucessão dos, dos acontecimentos, né? Então, Jesus, ele, ele vai milagrosamente, sobrenaturalmente, andando por sobre as águas até o local onde os discípulos estão ali lutando contra a tempestade e Jesus vai socorrê-los. É aquela passagem, não é? Famosa, que os discípulos pensam que é um fantasma e Jesus diz pra eles não temerem que era ele e aí Pedro diz, eh, se és tu, senhor, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas, né? E Jesus diz pra ele, vem e Pedro vai andando sobre as águas e, e etc e tal. É um texto maravilhoso, tem várias lições aqui pra gente, mas, infelizmente, a gente não tem tempo pra, pra parar, pra, pra falar sobre essas lições, né? O fato é que Pedro também milagrosamente, sobrenaturalmente, ele anda sobre as águas, depois, quando ele, ele começa a reparar na, na força do vento, da chuva, das águas e tira os olhos, né? De Jesus, por assim dizer, esquece-se da palavra que Jesus tinha dito pra ele, vem, aí Pedro começa a afundar ali sobre as águas, né? Que é o que acontece conosco quando nós tiramos os olhos de Jesus e da palavra de Jesus e olhamos pra circunstâncias, nós também começamos a afundar, né? A gente começa a afundar aí diante das circunstâncias, mas Jesus que é misericordioso e gracioso, estendeu as mãos pra Pedro, né? E, e o, eh, levantou, né? E, e eles entraram juntos no barco, então, e, e é isso que acontece conosco também, Jesus está sempre pronto, né? Quando nós fraquejamos aí, quando nós falhamos na nossa fé, falhamos em estar com os nossos olhos em Jesus e, eh, com a nossa fé na palavra do Senhor Jesus, eh, basta que peçamos socorro, como Pedro fez, que o Senhor Jesus haverá de nos amparar, né? Haverá de nos levantar novamente. Bom, gente, na sequência, nós vamos ter aqui, eh, uma passagem muito interessante que tá em João capítulo seis, tá? Então, lembre-se que a gente tá fazendo uma harmonização dos evangelhos, por isso que a gente vai de um, de um livro para o outro. Então, em João capítulo seis, a partir do versículo vinte e dois, é um texto grande, eu vou ler, vou destacar alguns versículos aqui, apenas, mas, ah, é, João capítulo seis, do versículo vinte e dois, até o setenta e um, né? Aqui, eh, Jesus, ele ensina, eh, em Cafarnaum, né? E, e, e esse ensino que Jesus vai fazer aqui em Cafarnaum, ele aconteceu no dia seguinte, a multiplicação dos pães e peixes, tá? Isso fica muito claro aqui no texto, até no versículo vinte e dois mesmo, diz assim, no dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar, não é? Sabendo que não houvera ali, senão, eh, um barquinho e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, mas que estes tinham ido sós, eh, então, aí o texto vai mostrando aqui que os, os, a multidão então, eh, vai, ah, né? Ao encontro de Jesus, eh, do outro lado, lá do mar da Galileia. Então, esses eventos que nós vamos, eh, citar agora aqui, eles aconteceram no dia seguinte, tá? Um dia depois da multiplicação, da primeira multiplicação de pães e peixes para cinco mil homens, tá? E é nesse, nesse dia seguinte, então, Jesus, ele faz um, um discurso na cidade de Cafarnaum, que é um discurso, é aquele famoso discurso sobre o pão da vida, tá? Um famoso discurso que Jesus faz sobre o pão da vida. Eh, Jesus, então, veja que interessante, um dia antes Jesus multiplicou pães, né? Jesus deu pra eles pães, vamos dizer assim, materiais, né? Pães que alimentavam a fome física deles, mas no dia seguinte, Jesus vai chamar a atenção deles para o fato de que ele é o pão da vida, ele é o pão que pode suprir muito mais do que a fome material, ele pode suprir a fome espiritual das pessoas, dos seres humanos, né? Então, eu vou ler alguns versículos aqui, olha, por exemplo, João seis trinta e cinco, declarou-lhes Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede, né? Jesus fala sobre isso. Eh, aí no versículo quarenta e um, diz assim, murmuravam, pois, dele, os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Então, quando Jesus começou a falar que ele era o pão da vida, né? Que ele era o pão, eh, o pão vivo que havia descido dos céus, os judeus começaram a murmurar, não gostaram de Jesus ter dito isso, mas isso não impediu Jesus de continuar dizendo, eu estou aqui, eh, separando alguns versículos, gente, porque, eh, o texto é grande, né? Então, no versículo quarenta e oito, por exemplo, Jesus volta a afirmar, eu sou o pão da vida, e Jesus vai, aí, aprofundando, né? O discurso dele, então, veja, no versículo cinquenta e um, Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, então, veja, ele tá dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu e que as pessoas deveriam comer desse pão, mas é óbvio que Jesus não tava falando de forma literal, né? É, ele, ele estava falando que as pessoas deveriam comer do pão espiritual que alimentava a fome espiritual, e ele, Jesus, era e é, né, esse pão espiritual. Então, ele tá dizendo aqui, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí o verso cinquenta e dois diz, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a sua carne a comer, né? Então, os os judeus, eles ficaram ali, né, assim, bastante impressionados com essas palavras de Jesus, porque eles a estavam, eles estavam interpretando essas palavras de maneira literal, né? Então, eles se perguntam, como pode este dar-nos a sua carne a comer? né? E versículo cinquenta e três, Jesus, ele continua, né, aprofundando o discurso aqui, apesar dos dos judeus ali estarem perplexos com as suas palavras, Jesus continua aprofundando o discurso. Ele diz no versículo cinquenta e três, disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então foi um discurso realmente muito forte, não é? Foi um discurso muito, muito pesado. Jesus falava em comer a carne dele, em beber o sangue dele, não é? Então, esse discurso realmente foi um discurso muito forte, não é? Eu vou ler aqui a explicação que o Robert Gundry traz para essa passagem, ele diz assim, as palavras de Jesus acerca do comer da sua carne e do beber do seu sangue referem-se à apropriação, mediante a fé, dos benefícios da sua violenta morte expiatória, né? Então, segundo Robert Gundry aqui, quando Jesus falava em comer da sua carne e beber do seu sangue, era uma referência a que os 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 crentes, né? Deveriam se apropriar pela fé dos benefícios advindos da morte e da ressurreição de Jesus, né? Da da melhor dizendo, da morte de Jesus, especificamente, tá? Porque na morte de Jesus, a carne de Jesus seria, né? Eh, Jesus sofreria na carne e o seu sangue seria vertido ali na cruz. Então, eh, Robert Gundry diz aqui, eu vou repetir, as palavras de Jesus acerca do comer da sua carne e beber do seu sangue, referem-se à apropriação, mediante a fé dos benefícios de sua violenta morte expiatória. Então, quando Jesus falava em comer da sua carne e beber do seu sangue, o senhor Jesus queria que as pessoas se apropriassem pela fé dos benefícios que a morte dele traria, né? Pra humanidade, pra aqueles que pela fé aceitassem tais benefícios, né? Eu também sempre entendi esse texto aqui quando Jesus fala sobre comer da sua carne e beber do seu sangue como uma maneira de nós nos identificarmos também, né? É uma identificação radical. Comer da sua carne e beber do seu sangue seria uma uma identificação radical com a sua mensagem, com seus princípios, com seus valores, né? Então, não dá pra gente querer ser discípulo de Cristo sem comprometimento, sem compromisso, né? Você precisa comer da carne dele, você precisa beber do sangue dele, você precisa se identificar com a causa, você precisa se identificar com a mensagem, você precisa se identificar com os valores, com os princípios, né? É isso que a gente entende aqui. Muito bem, mas o versículo 60 vai dizer assim, muitos pois dos seus discípulos, veja, o texto fala até que os próprios discípulos de Jesus, ouvindo isso, né? Não, não tá se referindo aqui aos doze, mas a um grupo mais amplo de discípulos, ouvindo isso disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, mesmo dentre alguns discípulos de Jesus, acharam o discurso muito duro, né? E aí o versículo 66 diz assim, por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Então, veja, quando Jesus falou em comer da sua carne, beber do seu sangue, se identificar, né? Com ele, com a sua causa, com o seu reino, com a sua obra, com os seus princípios, com os seus valores, muitos voltaram para trás e deixaram de andar com Jesus, né? Que não seja assim conosco, não é, meus queridos? que nós possamos andar com Cristo, ainda que o seu discurso seja duro, seja radical. E o versículo 67 diz assim, perguntou então Jesus aos doze. Então, de uma multidão só ficaram os doze e Jesus pergunta para eles, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós já temos crido e bem sabemos que tu és o santo de Deus, né? Então, veja que coisa interessante, gente. Muitos abandonaram Jesus ali e quando Jesus viu que as pessoas o abandonaram, ele ele não ele não se voltou para os doze e pediu pelo amor de Deus que os doze não o abandonassem. Não, muito pelo contrário. Ele pergunta para os doze, vocês também querem se retirar? É como se Jesus dissesse, olha, se vocês quiserem se retirar, vocês fiquem à vontade, mas se vocês forem ficar comigo, vocês terão que comer a minha carne e beber o meu sangue, vocês terão que se comprometer radicalmente, não é? Com a minha obra, com a minha causa, com o meu reino, se comprometer até a ponto de dar as próprias vidas, se necessário for. Então, Jesus pergunta, vocês querem também se retirar? Não é? Como se Jesus estivesse dizendo, se quiserem, fiquem à vontade, mas se quiserem ficar comigo, será nos meus termos, não é? Se quiserem ficar comigo, terá que ser um compromisso total e radical a ponto de entregarem as próprias vidas de vocês, caso seja necessário. Então, diante disso é que Pedro toma a palavra e ele diz essas palavras maravilhosas, né? Senhor, para quem iremos nós? Só o senhor tem as palavras de vida eterna. Que essa também seja a nossa resposta para o senhor Jesus. Senhor, para quem iremos nós? Só o senhor tem as palavras de vida eterna. Aula treze, áudio três. Muito bem. Na sequência dos fatos, dos acontecimentos, nós temos eh os discípulos acusados de transgredirem as leis cerimoniais, tá? Então, esse texto está tanto no evangelho de Marcos como no evangelho de Mateus. Eu vou ler aqui alguns versículos do evangelho de Marcos, capítulo sete, versículo um, diz assim, foram ter com Jesus os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém. Então, note que eh alguns comentaristas até dizem aqui que como Jesus não deve ter descido para Jerusalém, não é? Ou subido para Jerusalém por ocasião da terceira Páscoa que ocorreu durante o ministério de Jesus, então provavelmente como Jesus não foi a Jerusalém, alguns eh escribas vieram de Jerusalém pra sondar, né? Pra ver ali o que Jesus estava então fazendo já que ele não tinha ido pra Jerusalém durante a a terceira Páscoa que ocorreu durante o período do seu ministério. Então diz o texto aqui, foram ter com Jesus os fariseus, olha, fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém e repararam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus guardando a tradição dos anciãos não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Então, os fariseus aqui, eles repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos e isso os incomodou. Mas o incômodo aqui não foi por questões de higiene, tá, gente? É importante você perceber que não foi por questões de higiene que eles se incomodaram. Eles se incomodaram porque havia uma tradição, né? Dos dos anciãos judeus que dizia que as pessoas não deveriam comer sem lavar as mãos porque caso comessem sem lavar as mãos, ficariam cerimonialmente impuras, tá? Então, a questão deles aqui não era uma questão de higiene, era uma questão religiosa, tá? Mas era uma questão de uma, era uma tradição religiosa deles, né? Eles eram os judeus, os fariseus lá, eles eram cheios de tradições religiosas, Jesus sempre condenou isso porque eles se perdiam no meio dessas tradições religiosas e e ao se perderem no meio dessas tradições, eles perdiam a essência, né? Por isso que Jesus os criticava dizendo que eles é eles eles coavam um mosquito, né? Eram tantas tradições, eram tantos detalhes que eles coavam um mosquito, mas engoliam um camelo, né? Quer dizer, eles se perdiam no meio de tantas tradições, né? E deixavam passar a essência do que Deus queria que eles que eles fizessem. Então, é o texto diz aqui, não é? Perguntaram-lhe pois os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição? Veja, o texto deixa bem claro, né? Eles estão perguntando pra Jesus, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos por lavar, né? E aí, então, Jesus, ele ele dá uma uma resposta longa aqui, que eu não terei condições de abordar com vocês, em função do nosso tempo que é escasso, mas Jesus ele ele traz uma lição interessante aqui. Eu vou agora para o versículo quinze, Jesus diz assim, olha, nada há fora do homem que entrando nele possa contaminá-lo, mas o que sai do homem, isso é que é que o contamina, né? Jesus fala, Jesus fala aqui que nada que que entra, né? Nada nada que está fora do homem, né? E que entra no homem pode contaminá-lo, né? Então, ainda que eles fossem contaminados, eh, por alguma bactéria, enfim, por algum micróbio, por terem comido sem lavar as mãos, isso não, não os contaminaria de fato, né? Jesus fala, o que contamina o homem, na verdade, não é o que entra, é o que sai do homem, né? Então, Jesus continua aqui, ó, respondeu-lhes ele, eh, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem, não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora? Então, Jesus tá falando aqui, né? Que o que entra, o que vem de fora, não, não contamina o homem, né? O que, eh, o que o que a pessoa come, mesmo sem lavar as mãos, porque não entra no coração, mas entra lá no, no ventre, ele diz aqui, e depois é lançado fora, né? Eh, depois através do aparelho digestivo do ser humano, a digestão ocorre, mesmo que a pessoa passe mal fisicamente, depois vai expelir isso de alguma maneira, não é? E tudo bem, mas não entrou no coração, pode ter causado até algum problema físico, né? Um, uma enfermidade física, mas não entrou no coração. Então, Jesus, eh, ele continua aqui, olha, eh, versículo 20 e prosseguiu, o que sai do homem, isso é o que o contamina, né? Isso é que o contamina, pois é do interior, do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o dolo, né? A libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez, todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem, né? Então, Jesus aqui, conforme diz aqui o Robert Gundry, ó, Jesus declarou que a contaminação espiritual interna é muito mais importante do que a mera contaminação externa, cerimonial, né? Então, os os fariseus, eles estavam preocupados com o exterior, com o cerimonialismo, Jesus estava preocupado com o interior, né? Com, com, com a verdadeira espiritualidade. Então, gente, isso aqui é muito, muito maravilhoso, pena que a gente tem pouco tempo aqui pra abordar, mas hoje em dia, ainda, às vezes, nas nossas igrejas, nós temos muita gente que tá preocupado com o exterior, tá preocupado com a roupa, tá preocupado, eh, se a pessoa tá usando brinco, batom, se cortou o cabelo, se não cortou o cabelo, se tá usando calça comprida, se tá usando barba, se tá usando isso, aquilo. Tem muita gente dentro das igrejas que estão mais preocupadas com as questões externas, cerimoniais, do que com o interior. Então, tem muita gente que se a pessoa tiver exteriormente, eh, de acordo como manda o figurino, tá tudo bem, mesmo que o interior daquela pessoa seja um sepulcro caiado. Então, veja, Jesus veio inverter isso, gente. Não vamos cair no conto dos fariseus, não vamos, não vamos repetir o erro dos fariseus nas nossas igrejas hoje, né? É claro que a gente precisa, eh, ser, eh, ser sensato na maneira de se vestir, é óbvio, né? Não tô aqui dizendo que não, que não tenhamos, né? Que, que ter esse cuidado, mas, às vezes, as pessoas, eh, ficam focadas só nessa questão exterior e esquecem que o que realmente importa é o interior. Jesus tava preocupado com o interior. Não é o que entra pela boca do homem que o contamina, porque o que entra pela boca não vai pro coração. O que contamina o homem é o que sai do coração, porque é do coração que provém todas essas coisas tristes aqui, desagradáveis que Jesus citou aqui, não é? Então, nós temos essa passagem aqui que a gente acabou de, de ler, não é? Eh, em que os discípulos, então, foram aqui acusados pelos fariseus de transgredirem as leis cerimoniais. Bom, gente, vamos lá, seguindo aqui, que temos muita coisa ainda pra falar. Eh, a partir do, do, desse ponto, nós temos a segunda retirada, tá? Então, nós tivemos a primeira tentativa de retirada, né? Que eu já falei pra vocês, agora nós temos a segunda retirada, na qual Jesus vai até a região de Tiro e Sidon, tá? E cura a filha da Ciro Fenícia. Então, veja que Jesus, ele, ele até nesse momento aqui, da segunda retirada, Jesus, ele vai pra, pras regiões de Tiro e Sidon, que estão até fora, né? Do território ali dos judeus, né? Jesus sai dos limites geográficos dos, dos judeus, pra tentar ter aquele momento mais tranquilo com os discípulos, pra instruí-los, né? Mas ali ele é abordado por uma mulher, Ciro Fenícia, que pede que o senhor cure, né? A sua filha, que estava endemoniada, e aqui é aquela passagem, não é? Que Jesus, eh, ele, ele prova, né? Ele, ele testou a fé dessa mulher, Ciro Fenícia, dizendo que ele não tinha sido enviado, senão as ovelhas, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e Jesus depois também disse que não é, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, mas aí é nesse momento que a mulher diz, sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, né? E aí, então, Jesus elogia a fé, né? A grande fé daquela mulher, que nem era uma mulher judia, nem fazia parte do povo de Deus, mas demonstrou aqui mais fé do que muitas pessoas que faziam parte do povo de Deus, e o senhor então, eh, liberta, né? A filha daquela mulher. Muito bem, gente, na sequência nós temos também o quê? Aí nós temos Jesus prosseguindo na sua, nessa sua viagem, né? Nessa sua segunda retirada, mas, eh, o que que acontece? Eh, Jesus novamente está rodeado de muita gente e ocorre aqui, na sua segunda retirada, ocorre o quê? Ocorre a segunda multiplicação dos pães e peixes, tá? Essa segunda multiplicação está no evangelho de Marcos, capítulo sete, versículo trinta e um, até o capítulo oito, versículo nove, ou também você encontra no evangelho de Mateus, capítulo quinze, do versículo vinte e nove ao trinta e oito. Essa segunda multiplicação dos pães, eh, os números são diferentes da primeira, aqui são sete pães e alguns peixinhos, tá? Então, lá são cinco pães e dois peixes, aqui o texto fala, em sete pães e alguns peixinhos, para quatro mil homens, mais mulheres e crianças. Lá foi, na primeira vez, foi para cinco mil, aqui foi para quatro mil homens, mais mulheres e crianças, então nós temos essa segunda multiplicação que Jesus faz aqui. E, quando Jesus volta à Galiléia, depois da sua segunda retirada, Jesus encontra uma forte oposição da parte dos fariseus e dos saduceus, tá? Então, veja que interessante, eh, isso está em Marcos oito, de dez a doze, e em Mateus também quinze, trinta e nove, até o dezesseis quatro, eh, os comentaristas aqui dizem que esta é a primeira vez que nós vemos os saduceus se unirem aos fariseus contra Jesus. Então, veja, Jesus está no terceiro ano do seu ministério, é um ano de oposição, né? É um ano de oposição, então a oposição contra Jesus está crescendo e cresce ao ponto da gente ver dois grupos que eram rivais se unirem contra Jesus, né? Porque é interessante você saber, a gente falou isso nas primeiras aulas, né? Que os saduceus e os fariseus, eles eram, eram seitas do judaísmo e eles eram rivais, eles pensavam muito diferente em relação a muitas coisas, né? Eh, e portanto tinha uma rivalidade entre eles, mas como Jesus estava ameaçando, vamos dizer assim, né? Eh, o domínio deles, né? Eh, a suposta autoridade que eles tinham ali sobre os judeus, como Jesus começou ser uma ameaça para eles, então esses dois grupos que eh sempre foram rivais, eles terminam se unindo, né? Para eh se unindo contra Jesus, né? Então eles já começam aqui eh né? Já já se começa a pensar uma maneira de eliminar Jesus, porque Jesus estava desorganizando as coisas ali, Jesus estava eh desorganizando a né? A instituição deles ali, as instituições deles, a maneira como eles faziam as coisas, estava estava sendo ameaçado pelo ministério de Jesus, porque as pessoas estavam dando mais atenção a Jesus do que a eles, as pessoas estavam vendo que Jesus ensinava como quem tinha autoridade, enquanto eles estavam perdendo a autoridade que eles tinham, né? Então eles se sentiam ameaçados por Jesus, pelo ministério de Jesus, pelo crescimento do ministério de Jesus e então se uniram aqui contra Jesus para o eliminar de alguma maneira. Aula treze, áudio quatro. muito bem, gente. E então, na sequência, nós vamos ter a a terceira retirada, tá? Foram três retiradas que Jesus fez com o objetivo de ficar um pouco mais a sós com seus discípulos, nem sempre ele conseguiu esse intento, mas o objetivo das retiradas era ficar eh a sós com os discípulos para dar instruções especiais para eles. Então, a terceira retirada de Jesus ocorreu pra região de Cesareia de Filipe, que era bem ao norte da Palestina, tá? Então, eh, nesta viagem ao norte, Jesus se achava no território que era comandado por Herodes Filipe, tá? E é provável que Jesus tenha ido até o Monte Hermon, que é bem no no norte da Palestina, eh, é ali que temos no Monte Hermon, eh, onde nós temos a nascente do Rio Jordão, né? Que vai depois desaguar no Mar da Galiléia, sai do Mar da Galiléia e vai desaguar depois lá no sul da Palestina no Mar Morto. Então, gente, eh, iniciando a terceira retirada, Jesus, ele adverte os discípulos contra o fermento dos fariseus, tá? Então, em Mateus capítulo dezesseis, versículo seis, diz assim, e Jesus lhes disse, olhai e acautelaivos, né? Tomem cuidado, acautelaivos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Quando Jesus fala aqui pros discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, eles pensam que Jesus tá falando, eh, literalmente, não é? Mas Jesus esclarece depois e aí o verso doze diz, então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, quando Jesus orientou os discípulos aqui a tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, Jesus estava dizendo pros discípulos tomarem cuidado com a doutrina, com o ensino, né? Dos fariseus e dos saduceus. E veja que agora há pouco eu falei que nós também temos que tomar cuidado, né? Pra não cair nessa, nesse fermento dos dos fariseus e dos saduceus, porque infelizmente, gente, existem muitos fariseus modernos, né? E a gente tem que tomar cuidado pra não cair aí na doutrina, né? No fermento, na doutrina dos fariseus modernos, que estão mais preocupados com a forma do que com a essência, estão mais preocupados com o exterior do que com o interior, né? Muito bem, vamos seguir aqui. Na sequência, gente, então, nessa nessa terceira retirada, parece que nessa terceira retirada, Jesus teve mais mais êxito no propósito dele de ficar a sós com os discípulos, né? E aqui é que nós temos aquela passagem muito interessante, em que, eh, diz assim, olha, vou ler aqui Mateus capítulo dezesseis, então veja que esse texto que eu vou ler a seguir está nesse período da terceira retirada de Jesus, né? Nesse período de instrução especial aos doze, então Mateus dezesseis treze diz assim, tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, que é bem no norte da Palestina, né? Interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam eles, uns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Então Jesus pergunta aqui, né? Quem, quem os homens dizem que eu sou? E aí os discípulos disseram, olha, uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. E aí Jesus direciona a pergunta especificamente para os discípulos. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro então respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, né? Então Simão faz essa declaração aqui importantíssima, reconhecendo que Jesus era o Cristo, era o Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento. Pedro diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E Jesus então faz uma espécie de um elogio aqui para Pedro, né? No versículo dezessete, dizendo, disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que quer dizer Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu pai que está nos céus. Então Jesus falou aqui, olha, bem-aventurado é você, Simão, é você Pedro, porque essa declaração que você acabou de fazer não foi revelada para você por carne e sangue, mas foi revelada para você pelo meu pai que está nos céus. E aí Jesus diz pra ele, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades, algumas traduções dizem do inferno, não prevalecerão contra ela. Então gente, aqui é a primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, tá? Aqui em Mateus 16, versículo 18, é a primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento. E depois que Jesus, depois que Pedro, não é, fez aquela declaração dizendo, reconhecendo que Jesus era o Cristo, filho do Deus vivo, então Jesus diz pra Pedro aqui, ó, eu também eu te digo que tu és Pedro e aqui é uma palavra que no original significa fragmento de rocha e Jesus fala, pois eu te digo que tu és Pedro, tu és fragmento de rocha e sobre esta pedra, aí Jesus fala, agora é uma outra palavra, é a palavra rocha mesmo, né? É a palavra rocha propriamente dito. Então, eu te digo que tu és um fragmento de rocha, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então, entende-se aqui que a rocha basilar, né? A rocha que é a base da igreja, não é Pedro, a rocha que é a base da igreja é Jesus, ele é o leito rochoso, né? Em distinção a Pedro, que é um mero, um mero fragmento de rocha. Então, Jesus aqui, segundo muitos estudiosos aqui do Novo Testamento, Jesus tá fazendo um trocadilho de palavras aqui, não é? Não é que Jesus tá dizendo que vai edificar a igreja dele sobre Pedro, a igreja está edificada sobre Cristo. Aliás, o próprio apóstolo Pedro, escrevendo em uma das suas epístolas, diz que Jesus é a rocha, ele é a pedra angular sobre a qual a igreja está edificada, não é? Então, Jesus tá fazendo um trocadilho de palavras aqui, ele tá dizendo, eu te digo que tu és Pedro, tu és fragmento de rocha, mas sobre esta rocha, que sou eu, eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. E continua Jesus dizendo, dar-te-ei as chaves, né? Jesus aqui tá falando com Pedro ainda, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Gente, é um texto muito rico, né? Nós infelizmente não temos tempo aqui pra abordar todos os aspectos, Existem várias interpretações possíveis aqui, tá? Mas uma das mais aceitas, quando Jesus fala que daria as chaves do reino dos céus pra Pedro, seria a autoridade, né? Que que o senhor deu para Pedro, para abrir as portas da igreja, primeiramente aos judeus, né? E depois aos gentios, né? Conforme fez o apóstolo Pedro no dia de Pentecoste, Pedro faz o primeiro sermão da história da igreja no dia de Pentecostes, abrindo as portas da igreja, por assim dizer, aos judeus, e depois Pedro, ele prega também na casa de Cornélio, que era um gentio, né? Abrindo a porta da igreja, por assim dizer, aos gentios, ok? Então, muitas pessoas interpretam esse texto desta maneira, embora hajam várias interpretações possíveis aqui, que nós não temos tempo de abordar. E aí, nós temos essa passagem, então, conhecida aqui. Na sequência, na mesma, no ato contínuo, né? Na sequência, Jesus previne os discípulos quanto à sua paixão, quanto à sua morte, quanto à sua ressurreição. Versículo 21 de Mateus 16. Desde então, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Então, Jesus começou como que a preparar os discípulos para o fato de que ele iria morrer, que ele iria ser crucificado, né? Até porque, gente, um dos principais propósitos para os quais Jesus veio ao mundo foi para morrer, não é? Sem morte de Jesus na cruz, não há salvação, não há redenção, não há perdão de pecados. Jesus veio justamente, não é? Uma das principais razões pelas quais Jesus se fez carne, pelas quais o verbo se fez carne, foi para morrer em meu lugar, em seu lugar. Então, Jesus começa a preparar os discípulos aqui para o fato de que ele iria passar pela morte, não é? Mas o texto diz que Pedro, o mesmo Pedro que agora há pouco tinha sido elogiado por Jesus, Pedro tomando-o à parte, não é? Pegou Jesus assim, levou Jesus de lado e começou a repreender Jesus, dizendo, tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isto de modo nenhum te acontecerá. Pedro começou a repreender Jesus aqui, porque Jesus estava dizendo que ele ia morrer, né? E Pedro diz, não, isso de modo nenhum te acontecerá. E qual foi a reação de Jesus? Versículo 23, ele porém, né? Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então, veja, o mesmo Pedro que havia sido elogiado no versículo 17, foi repreendido no versículo 23, porque Pedro ainda não tinha entendido, né? Que a morte de Jesus era imprescindível nos planos de Deus, era a maneira como a justiça de Deus seria satisfeita. E Jesus vê aqui nas palavras de Pedro uma insinuação de Satanás para tirar Jesus do propósito para o qual ele tinha vindo a esse mundo que era morrer na cruz do Calvário. Gente, depois, na sequência, nós vamos ter o texto que fala sobre a transfiguração de Jesus, tá bom? Então, é interessante, você pode ler, esse texto está tanto em Marcos, como em Mateus, como em Lucas. Então, fala-se ali da transfiguração de Jesus, né? Que foi testemunhada por Pedro, Tiago e João, aquela transfiguração onde o rosto de Jesus resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz e apareceram ali Moisés e Elias e começaram a falar com Jesus, né? E Pedro e os outros discípulos que estavam ali, eles ficaram tão encantados com tudo aquilo que eles não queriam mais descer daquele monte, né? Eles disseram, senhor, é bom estarmos aqui, se queres, farei aqui três cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, né? Mas, enfim, acontece aqui esse momento maravilhoso da transfiguração, né? E também, nesse momento, o texto diz que ouviu-se a voz, né? De Deus, dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi, né? E, enfim, Pedro, Tiago e João tiveram aqui a grande oportunidade de testemunhar a transfiguração de Jesus, também é outro texto rico de detalhes, eu quero deixar vocês com água na boca para vocês pegarem a Bíblia de vocês, para vocês lerem, para vocês buscarem um comentário, para vocês buscarem uma Bíblia de estudo, para vocês se aprofundarem na palavra de Deus, aqui nós estamos fazendo apenas um panorama, não temos tempo de nos aprofundar, mas procure aí se aprofundar e entender, né? O significado da transfiguração de Jesus aqui, que é muito interessante e quando Jesus desce do monte da transfiguração, Jesus cura também um jovem endemoniado que os discípulos não puderam curar, né? Então, tá na narrativa aqui, aquele pai que procura Jesus e diz, olha, eu trouxe o meu filho aqui para os seus discípulos, eles não puderam curá-lo, aí Jesus até fala aquela, aquela frase famosa, né? Jesus diz, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei, trazei cá o teu filho, e aí Jesus cura o filho daquele, daquele pai que estava desesperado ali, porque o menino estava endemoniado, ok, gente? Então, nós terminamos aqui a aula número treze, é, ouça novamente, leia a sua Bíblia, busque comentários, Bíblias de estudo, aprofunde o seu conhecimento na palavra de Deus, em nome de Jesus. e aí